Deus é lindo demais, esse é o nosso momento em que nós estamos celebrando, por isso que você viu a gente encerrar o bloco nessa postura de entrega total que foi de joelhos, porque isso é uma postura, é a postura que a Bíblia nos chama porque nos remete a urgência, apóstolo Paulo quando ele se ajoelha é porque havia uma urgência espiritual, e aí a gente está aqui ó, numa entrega urgente, tudo é dele, casa, família, sonho, igreja, filho, projetos, projetos, tudo é dele, tudo é dele, por ele, para ele, e a gente encerrou o bloco te convidando a fazer a mesma coisa, a se colocar nessa posição de que o melhor lugar para estar toda a sua vida, todos os seus sonhos, é nas mãos do Senhor Jesus, por isso que Kelly Blima encerrou cantando tudo e entregarei, que foi tremendo né gente, tremendo, não é Kelly, foi tudo de bom, foi maravilhoso, é verdade Márcia, e essa entrega total e restrita, e a gente quando entrega a gente não, não diz olha, mas olha só eu te entrego, mas se eu não mexo aqui, não, a entrega ela é total, total, faz como o Senhor quiser, eu sou teu, tu és meu, e ele faz hein, e ele faz, e ele faz tudo, faz tudo, nós aqui vivemos esse movimento que, isso aqui nem é programa né gente, é culto, nós somos o culto, é igreja, então a gente está aqui na palavra do Senhor o tempo todo, é por isso que a gente convida você que nesse ano você viva mais forte do que nunca, como? Com um relacionamento com Deus muito estreito, diminui toda a distância de Deus, e vive esse relacionamento, porque a tua vida com Ele te torna forte, não é pastora Márcia? Esse versículo, eu tenho uma palavra do Senhor para você, para esse ano de 2016, e é uma palavra de força, diz lá em Salmo 62, versículo 1 e 2, a minha alma descansa somente em Deus, Dele vem a minha salvação, somente ele é rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado, essa palavra queridos pra 2016 é uma palavra pra que você tenha ânimo, que você tenha vigor, que você tenha força, é uma palavra de confiança, mas é uma confiança de um relacionamento vertical, de um relacionamento íntimo, profundo, o salmista Davi quando falava isso, era como se ele estivesse dizendo assim olha só, só tenho a ti, não tenha mais ninguém, eu só tenho a ti então que você tenha esse relacionamento profundo com Deus, descanse a sua alma, as lutas elas vão vir sempre, mas aí é a hora de você pegar o seu travesseirinho descansar no Senhor, continuar crendo, confiando que Ele é o único que tem o poder pra fazer você descansar, talvez em circunstâncias sejam muitas, mas a convicção de que Ele é Deus de que Ele é Deus, de que Ele é Deus de que Ele é Deus, e de que Ele é Deus não vai te faltar, então eu quero convidar você 2016 a todo dia hoje eu escolhi confiar hoje eu escolhi crer de uma forma diferente, hoje eu escolhi viver dependente do Senhor então seja íntimo dEle tenha esse relacionamento com Ele, que eu tenho certeza que tudo aquilo que você colocar a mão, você será bem sucedido porque assim diz o Senhor, e nada de carne de ameixa seca 2016 é um ano de vitória é um ano de glória é um ano de poder siga em frente permaneça confiando porque Ele é a sua torre forte Ele jamais se deixará que você seja abalado, eu te abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus Amém Aleluia Assentado à direita de Deus Cheio de glória e louvor Vinte e quatro anciãos ministram a adoração a Jesus o princípio e o fim com a voz de muitas águas criaste dos céus a terra só para o Teu louvor todas as nações virão e se frustrarão e se frustrarão e confessarão Tu és o Senhor Proclame a glória a glória do Pai Proclame a glória do Filho de Deus Seu nome é Santo Todo-Poderoso Todo-Poderoso Aquele que era Quem é que a Teve Proclame a glória a glória do Pai Proclame a glória do Filho de Deus Proclame a glória do Filho de Deus Toda a terra Toda a terra clamará O ungido de Deus Filho dos vales Raiz de Davi Rei dos reis Chegão Chegão O leão Da tribo de Zudá Rei dos reis Chegão O leão Da tribo de Zudá Rei dos reis Chegão Proclame a glória Proclame a glória A glória do Pai Proclame Proclame a glória A glória do Filho de Deus Seu nome é Santo Todo-Poderoso Aquele que era Quem é que a Teve Proclame a glória Proclame a glória A glória do Pai Proclame a glória Do Filho de Deus Toda a terra A glória do Pai Toda a terra A glória do Pai Toda a terra A glória do Pai Coeliz Roil de Deus Pai Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amado Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu pedi ao Senhor uma palavra pra você nesse ano que inicia E só vinha na minha mente a viúva de Naim E eu falei, Senhor, e justamente o versículo onde o Senhor fala pra ela É exatamente assim, ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse Não chore, isso está lá em Lucas 7, versículo 34 E nessa hora eu quero te dizer algo muito importante Nós passamos às vezes por situações como essa viúva Ela era viúva e ainda estava perdendo o filho E saindo de um lugar chamado Naim que significa beleza Quantas vezes você sai de uma situação onde perdeu a beleza, perdeu a graça Mas eu quero te dizer que neste ano todos estão dizendo que você está em crise Que nós não estamos Essa beleza jamais faltará sobre nós Porque a soberania do Senhor está sobre nós Então eu oro pra que você tenha uma visão ampliada Uma visão do que o Senhor está falando e fazendo por você Eu pedi muito, essa palavra que Deus me deu Uma visão ampliada Naquela hora ela passava ali totalmente derrotada Porque já é a segunda vez que ela perdia alguém E ficaria sem provisão nenhuma E o Senhor olhou pra ela de longe Vindo com uma outra caravana cheia de alegria Viu aquele pessoal todo chorando Chegou pra aquela mulher e falou assim Não chores, pare, não chore E eu digo isso pra você agora Não chores, porque as tuas lágrimas embaçam De você ver o que o Senhor tem pra você E eu profetizo uma visão ampliada pra você Uma visão onde você vai ver o que Deus está fazendo Porque Ele vê exatamente aquilo que você não vê Porque Ele está fazendo E você receba agora essa visão espiritual em nome de Jesus Amém Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Foi teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Foi teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim Já levei toda a dor Não me esqueci Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Posso esperar Que o amor de Deus não vai falhar Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu O que me prometeu Posso esperar Que o amor de Deus não vai falhar Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu O que me prometeu Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais Passe Deus pra mim